Essa é a nova do Oliveira juntamente com o Juan Mandando para as piranha que vem lá de Amsterdã Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Piranha de Amsterdã, piranha de Nova York Piranha de Amsterdã, piranha de Nova York Vai sentar na piroca, com o nome do Porsche Vai sentar na piroca, com o nome do Porsche Vai sentar na piroca, com o nome do Porsche Vai sentar na piroca, com o nome do Porsche Vai sentar na piroca, com o nome do Porsche Foi tomando jack de maçã, embraçado naquele pique Só vou pra casa amanhã, junto com as presença, a bipi O ATM faz a convocação, pra as estrangeiras Desceu o Gerecão, pra descer o Gerecão Foi padecer o Gerecão, foi padecer o Gerecão Foi padecer o Gerecão, com o nome do Gerecão Piranha de Amsterdã, piranha de Nova York Piranha de Amsterdã, piranha de Nova York Vai sentar na piroca, com o nome do Porsche Vai sentar na piroca, com o nome do Porsche Vai sentar na piroca, com o nome do Porsche Vai sentar na piroca, com o nome do Porsche Vai sentar na piroca, com o nome do Porsche Estrangeira, desceu o Terecão Padeceu o Terecão, alusão Padeceu o Terecão Padeceu o Terecão, alusão Padeceu o Terecão Padeceu o Terecão com tudo no chão